Música 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 Quem quer batalha boa grita Sangue Sangue Ye ye Boa noite família Música 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 E aí playboy Começa o seu choro Você é o MC Habibs Hoje o apanha em dobro Oi O meu também está chegando na rima na contenção Olha só moleque Você apanha na fé Você é o Talib Vota quando foi Talib Você nem sabe o que é isso É uma referência Chegue no ofício Moleque, você é um bosta Medião Playboy Pode vir Suas ideias aqui Nada corrói Aí, mano Na moral, você é Playboy Falar a verdade pra Playboy Às vezes dói Ô louco, mano Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aí Tá vendo? Não é Habib, isso agora é a disciplina Pode chamar de bica Porque aqui é combo de rima Aí você não aguenta É combo de rima Porque eu te desmorono Junto cartelho e ruína Você nunca que manjou Esse daqui que é lato É muita treta Porque remice ruim é mato Aí, isso daqui, mano, é maioria E que agora faço freestyle Na categoria Mano, isso daqui é situação Sem chamar Me chama de voz Vem até descaso Confirmão Aí, isso daqui, mano Que é uma parada Porque eu tô era de rima improvisada E não Pra pagar mais Que é de quebrada Isso daqui que eu não me evito Você não ganha aqui Porque não é um filme É um grito E aí Barulho pra cima é do Moita Barulho pra cima é do Talib Deu Talib 1x0 Talib Vai que vai Barulho pra cima é do Talib Vai Mano, agora cê nunca consome Quer pagar de quebrada com a camiseta do super-home Isso daqui que ficou engraçado Nem lá pegar não vou te amar de desgraçado Mano, isso daqui eu te derrubo Pintou o bigodinho pra aparecer o charumbo Nessa cena cê não entra E que agora eu faço o verso que adentra Apoio dobrado Isso daqui, mano, que eu vou fazer no verso E você é muito zoado Mano, isso daqui que eu vou Eu não apoio dobrado Nem se colar de carro O bar doblou Nem lá cê, mano, isso daqui não engana Eu faço minhas dobras E não é no origami E nem lá cê, mano, você atual É dobra no origami Porque você só revém com rima de papel Eu sigo a trilha Eu sou o super-homem Da hora, mulher maravilha Ae Segura a missão Vou chegando aqui Cê é vacilão Minha rima é de papel? Não Você que vem aqui pra pagar meu papelão Seu otário Seu miserável Vai tomar no seu cu MC descarcável Igual um copo Ó, tá no jogo Tá no jogo Pode par que ele tá no jogo Escala o Everneste Mas não é pé Tá no topo Esse é um babaca Um MC merda de mente fraca Moleque Ae, aqui a rima é história Se cê quiser vir na capoeira Que eu te mato Tipo o bizouro Vencerou 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 Então vai, então vai Parou aí, para aí Sente aí Terceiro round Muita tranta Começa Quem quer batalha Pogre Tuque Sente o drama Só falta os caras Tá armado Não escolhe seu rap Não, na moral Você que escolheu Na vida Ser um boção Ô, maluco Tô no capricho Acompanhe o ritmo E seu ritmo é de lixo Não dá pra acompanhar Tá ligado Cê não sabe contar Agora é mano Cê chega e nunca Que compete Cê não é besouro Só pequena quebrada Usa Juliet Aí nessa cena É capoeira Obre do martelo Pra acabar com esses pregos Prego Aí Que mano é prego Seu cuzão Eu sei que tem super ego Quando tá na improvisação Aí a culpa não é minha É que você não é cachorro Não late sua cadelinha Aí 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 Mano Eu provo que cê é moleque Você só é estilo cachorro Com o efeito do Snapchat Pichete Aê Olha só pinta Agora eu tô ligado Piquem Vota o moço Aqui se penta Descantando Por isso eu bato Nos MC de internet Quem nasceu no Pidoc E nunca é esse no Pichete Você tá ligado Você é tão burro Improvisado Aí Vai vai Não é burro nessa cena Fique agora Mano vai se cumprir Esse cachorro morto Eu vou chutar Até latim Aê Isso daqui Não pega E que eu faço Que está ali maluco Nessa cena Se destreza Aê Mano É o seguinte Cachorro morto é um caralho Meu parceiro Desculpa 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 Deu quatro rimas pra cada Tava emocionante Que eu tava até perdendo O raciocínio Mas é isso Família Vamos lá Barulho pras rimas Do Moita Treta Barulho pras rimas Do Talib Vou fazer mais uma vez Barulho pras rimas Do Moita Barulho pras rimas Do Talib É que eu vou pro Moita É que eu vou pro Moita É que eu vou pro Moita É que eu vou pro Talib Agora É que eu vou pro Talib Deu Moita Deu Moita